Olá, o que que significa sonhar com pessoas mortas? Sonhar com uma pessoa morta não é necessariamente ruim. Geralmente sonhar com uma pessoa morta pode significar que alguma coisa pode ter morrido ou está em processo de desaparecer. Se a figura for um homem, significa a nossa parte mais racional e objetiva. Se for uma mulher é a nossa parte mais emotiva. Sonhar com morte é algo assustador. Sonhar com pessoas mortas. Sonhar com morte de uma pessoa querida pode ser um sinal de saudade. Outra possibilidade é a necessidade de seguir em frente. Sonhar com morte dos pais é muito aterrorizador. Sonhar com pai morto sinaliza a sua falta de habilidade para fazer escolhas. Sonhar com a mãe morta mostra que a sua intuição está comprometida. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo! Olá, sonhar com cemitério ou túmulo significa algo bom. Este sonho está pedindo para você se livrar das negatividades. Sonhar com funeral indica um processo interno de luto que já não está mais presente em sua personalidade. Caso você esteja em um cemitério à noite, pode indicar que você está escondendo alguns sentimentos em sua vida. Sentimentos de arrependimento ou decepção. Para outras pessoas sonhar com cemitério está ligado à morte, para outros é símbolo de transformação e renovação. Na maioria das vezes sonhar com cemitério é a manifestação do seu subconsciente lidando com o medo e a morte, pode representar um momento de transição na sua vida. Valeu, deixe um like e inscreva-se. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri